Apesar do esforço do Governo para se aproximar daquilo que eram as reivindicações dos médicos, recordo que nós concordamos em mudar de forma faseada o horário de trabalho para as 35 horas, concordamos em mudar de forma faseada o número de horas na urgência de 18 para 12 horas e concordamos com uma evolução salarial muito significativa, mas apesar de todas essas evoluções do Governo, a avaliação que tínhamos é que estávamos ainda muito longe de fechar um acordo. O Governo, estando em plenitude de funções, não pode olhar para o futuro como olhava antes da crise política que, entretanto, se instalou. Eu tive sempre a expectativa de nos aproximarmos das nossas posições, mas a verdade é que o que eu vi ao longo dos meses foi uma evolução do Governo para tentar acomodar uma parte das reivindicações dos médicos e uma atitude de pouca aproximação da parte dos sindicatos médicos. Veremos se temos condições para retomar esse dial. Seria ridículo fingir que nós não temos um problema, temos um problema. Ora, a verdade é esta, é que o funcionamento em rede do SNS tem permitido atender as pessoas. Claro que, em alguns casos, com sobrecarga dos médicos e dos outros profissionais de certas urgências, pois que atendem todos os doentes que lá iam normalmente e ainda têm que atender doentes que vêm dos outros fitos, essa sobrecarga também me preocupa, tem ocorrido, mas tem sido possível dar resposta a todos. E, noutros casos, com incómodo para os doentes e com uma sobrecarga de trabalho para o sistema de emergência pré-hospitalar, que tem que transportar doentes para distâncias maiores. Mas, até hoje, o Sistema, o Serviço Nacional de Saúde, tem dado resposta plena aos portugueses. Eu espero que, entretanto, a situação se vá tranquilizando. E, noutros casos, com incómodo para distâncias maiores.